Ela não é santa, mas dançando faz milagre Ela sobe, ela desce, ela desce, ela sobe Com o bumbum tremendo com vontade Ela não pode ouvir aquele beat envolvente Não pode soltar a potência do grave Quando o DJ Marcelinho solta o ponto Ela treme com vontade Ela sobe, ela desce, ela desce, ela sobe Com o bumbum tremendo com vontade Ela sobe, ela desce, ela desce, ela sobe Com o bumbum tremendo com vontade Quando o DJ do baile solta o ponto Ela desce na montanha Ela sobe, ela desce, ela desce, ela sobe Com o bumbum tremendo com vontade Ela sobe, ela desce, ela desce, ela sobe Com o bumbum tremendo com vontade Ela não é santa, mas dançando faz milagre Ela não é santa, mas dançando faz milagre Ela sobe, ela desce, ela desce, ela sobe Com o bumbum tremendo com vontade Ela sobe, ela desce, ela desce, ela sobe Com o bumbum tremendo com vontade Ela sobe, ela desce, ela desce, ela sobe Com o bumbum tremendo com vontade Ela não pode ouvir aquele beat envolvente Não pode escutar a potência do grave Quando o DJ Marcelinho solta os pontos Ela treme com vontade Ela sobe, ela desce, ela desce, ela sobe Com o bumbum tremendo com vontade Ela sobe, ela desce, ela desce, ela sobe Com o cumbum tremendo com vontade Quando o DJ do baile solta o ponto Ela desce na montanha Ela sobe, ela desce, ela desce Ela sobe, com o cumbum tremendo com vontade Ela sobe, ela desce, ela desce, ela sobe Com o cumbum tremendo com vontade E aí, Mirela?